Mais um vídeo dos bastidores de O Livro de Fazer Livros, produção gráfica para edições independentes. E avançamos mais uma etapa nesta criação desta obra. Estamos agora no Projeto Gráfico com Gustavo Fiqueira, na Casa Rex, que, aliás, uma das novidades que eu ainda não tinha contado, eu acho, que quem vai fazer o Projeto Gráfico deste livro é o Gustavo. Não é uma novidade, não é aquela novidade bombástica, mas... Não podia ser outra pessoa, né? A gente já fez tanta coisa juntas. E a gente está começando a trabalhar neste livro. Por isso que eu estou com essa cara já. Autora e editora juntas. Mas a gente já teve uma primeira conversa e a ideia é contar um pouco de como que a gente está encarando. Então, aí, conta aí, Gustavo, quais as impressões dessa primeira reunião? É, eu acho que o que a gente está tentando fazer é uma coisa que parece até meio óbvia, né? Porque você fala, bom, é um livro que fala sobre como fazer produção gráfica para fazer livros. Então, mais do que ilustrar as técnicas, né? Porque é uma coisa que, assim, é uma coisa recorrente. Eu lembrei muito de quando eu era estudante, eu começava a pegar uns livros de produção gráfica, que tinham na época, e que eles tentavam explicar umas coisas que eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Tinha todos aqueles desenhos de... E eu não entendia nada. Tudo bem que eu não era, assim, um pouquinho limitado, ainda sou um pouquinho limitado no tema, mas eu acho que uma coisa que a gente pensou em fazer é isso. Quer dizer, em vez de tentar fazer o projeto gráfico, né, simplesmente organizar textos e ilustrações para explicar coisas que as pessoas como eu talvez não entendam, o jovem de hoje, que era aí ano passado, talvez não entenda, é a gente tentar tornar o próprio livro a ilustração das coisas, né? Você tem um livro que está usando, enfim, ele é fruto de um processo que o livro descreve. Então, por que não tentar usar o livro para exemplificar? Então, em vez de falar assim, ah, veja, né, ilustração 2.3, um exemplo disso, você fala assim, veja a página tal que ela é um exemplo disso. E a gente supõe, né, acho que a gente supõe, porque nesse momento não está nada feito, ele supõe que esse tipo de recurso não só vai tornar as coisas mais claras, mas vai tornar o fluxo de leitura mais dinâmico, assim, vai ficar um livro mais bacana, né? Pode ficar bem bacana. Talvez seja um pouquinho complicado para a gente avançar, né? Mas isso é uma coisa que a gente fica com o próximo livro. Porque no processo do livro, a gente está tentando primeiro ver o que que dá no projeto gráfico, aí como projeto gráfico nesse sentido mais amplo, né, do projeto gráfico. Mas o que que o projeto gráfico consegue, de fato, ilustrar? Sim. Ou seja, servir como um exemplo visual material para o leitor entender os conceitos que estão sendo basados. Aí a parte, lógico que não vai dar para fazer tudo, por N motivos, tanto por uma impossibilidade do suporte, o suporte vai conseguir mostrar tudo, quanto por uma coisa de produção mesmo. Quer dizer, vai falar assim, ah, esse é o Rostamp, essa é a tipografia, essa é a serigrafia, isso é ter tudo lá impresso. Então primeiro a gente vai junto, né, ver o que que a gente vai conseguir incorporar no próprio livro como material ilustrativo, para aí depois entrar, né, nesse processo de ilustração. Aí fica mais divertido de fazer, né? Fica mais divertido de fazer. E ali a gente acha que é mais divertido de ler também. Mas não só mais, não só mais destrutivo, mas mais divertido mesmo, né? Menos, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, né? Vai pro texto, vai ver mais, vai pro texto, vai ver mais. Sim, vamos ver como que vai ficar. O que o mais legal dos projetos que a gente faz junto é assim, é sempre formular uma hipótese que parece muito legal, mas também parece que vai dar muita confusão. É quase uma regra, né, dos projetos que a gente faz junto. Então, assim, claro que vão ter duas que vão dar muito errado, mas no final a gente decide se a gente vai contar um, não. Se der errado. Em outros processos de projeto gráfico, assim, eu imagino que tem várias maneiras de encarar um livro, assim, desde o momento zero, assim, no projeto gráfico, mas que outras maneiras tem menos caróticas como é isso? Não, não, é que eu acho que assim, às vezes o projeto tradicional sai legal, sai bacana, mas ele não sai com aquela força, aquele brilho que tem uma coisa nova, né? Uma coisa nova tem uma coisa, assim, que você olha e fala, e essa coisa nova surge de formular novas hipóteses. Sem formular novas hipóteses não surgem coisas novas. Surgem coisas bacanas, legais, tal, mas já dentro de parâmetros estabelecidos. E estamos aqui para fazer coisas novas, né? Então só aumentamos a expectativa, a minha expectativa e a sua expectativa de todo mundo para este livro. Vai ficar muito bom. Bom, e acho que assim a gente pode terminar este vídeo de bastidores. No próximo teremos mais novidades.